Oi pessoal, como é que vocês estão? Já praticaram alguma atividade do nosso 26º dia do desafio? Lembrando que esse ano é todo mundo em casa, hein? Agora nós vamos praticar uma aula de mede pilates. Para quem nunca praticou, eu só preciso que você tenha um lugar um pouquinho mais espaçoso e tranquilo em casa, que você tenha um colchonete ou uma toalha, uma coxa mais fofinha, para que a gente faça as nossas atividades de uma forma mais segura e que você esteja presente na nossa aula de corpo e mente, eu e você, para que você siga direitinho os meus comandos, para que você se concentre em respeitar os limites do seu corpo, tá ok? Vamos lá, não vale ficar parado, porque quando você mexe, o mundo mexe junto. Vamos começar? Eu quero que vocês fiquem de pé, as pernas alinhadas, paralelas, na direção do quadril, tá? E vamos girar os ombros, para começar relaxando um pouquinho, aliviando as tensões. Lembra de trabalhar bem sua respiração, tá? Se concentra em sentir o ar entrando pelo nariz e expira soltando o ar pela boca. Pode fazer movimentos circulares. Vamos agora no sentido contrário, para girar os ombros para frente. Agora vamos afastar um pouquinho mais as pernas, além da linha do quadril. Abre seus braços na altura dos ombros e vamos inclinar nosso corpo, tá? Puxa o ar pelo nariz e inclina para sentir alongar a lateral do corpo aqui, ó. Assim de esticar tudo. Apoie a mão no joelho, relaxa sempre o seu pescoço e mantém. Agora a gente vai descer. Tenta segurar lá na ponta do pé. Se não conseguir, não tem problema. Pode segurar no joelho. Lembre de sempre ir no seu limite, tá? Relaxa o pescoço. Voltou pela lateral. Abriu no meio novamente e agora a gente vai para o outro lado. Vamos descer. Vai lá na ponta do pé. Vamos descer. Agora a gente vai aqui no meio. Anda as mãos para o meio. Relaxa bem o pescoço, joelhos esticados. Relaxa os ombros. E vocês vão subir o corpo devagar. Contraia a barriga. Curva bem a coluna. Relaxa os ombros. E subiu. Ok? Vamos agora trabalhar um pouquinho de mobilidade de quadril, tá? Então, mantém bem firme seu corpo, seu quadril e gira a perna para o lado. Sente o movimento da articulação do quadril. Ok? Com a outra perna. Mexe só a perna, tá, pessoal? Tenta deixar o quadril bem paradinho. Isso aí. Vamos agora trabalhar um pouquinho de mobilidade de coluna, tá? Aqui. Os braços para cima. Sobe. E aí a gente vai articular. Curva bem a coluna. Contrai barriga. Contrai bumbum. Relaxa os ombros. E desce bem o corpo. E aí vocês vão andar. As mãos, ó. Dá dois passinhos com as mãos. E sustenta. Voltou. Subiu. Vamos lá. Vamos lá mais duas vezes, tá? Desceu. Desceu. Dá dois passinhos. Sustenta. Faz a prancha. Força nos ombros. Voltou. 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 Devagar. Articula a coluna. Mais uma vez. Vamos lá? Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos lá? Voltou. Vamos lá. Ok. Daqui vocês já vão ajoelhar. Certo? Vão ficar de joelhos. Vamos trabalhar um pouquinho de equilíbrio, coordenação motora, tá? Quando vocês elevarem o braço direito, vocês vão elevar a perna esquerda de vocês, tentando manter o tronco bem paradinho. Vamos lá? Subiu. Sustenta. Voltou. A gente vai fazer cinco para cada lado, tá? A gente vai fazer cinco para cada lado. Mais um para cada lado. Ok? Agora levanta e fica. Mantém. E a gente vai dobrar só o joelho da perna esquerda, tá? Subiu. Dez vezes. Contrai bem a barriga. A barriga lá para dentro. Contrai o bumbum. E mantém os ombros alongados. E mantém os ombros alongados. Sobe o braço esquerdo e perna direita. Mantém. Vamos lá? Dobra o joelho direito. Sustenta o corpo, tá, gente? Se tiver muito difícil, pode apoiar as duas mãos no chão. Mais um. Ok. Voltou. Encosta o bumbum lá no calcanhar. A gente dá uma relaxada. Os braços para trás. Relaxa bem os ombros. Vamos aqui agora. A gente vai sentar. Vai descer mais uma vez articulando a coluna, tá? Braços para frente. Desce controlando bem o movimento. Então, contraia a barriga. Vai curvando. Relaxa os ombros. E a gente vai fazer uma ponte com os ombros, tá? Pessoal, eu vou virar para o lado de cá, certo? Para o sol não incomodar tanto. Vamos lá. Braços para frente. E descer. E aí, a gente vai fazer a ponte com os ombros, tá? Vocês vão levantar o quadril até deixar só os ombros apoiados no chão. Vamos lá? Subiu. Subiu. Contrai bem a barriga. Solta o ar pela boca. Subiu. Contrai bem o bumbum. Vai o mais alto que puder, tá? E desce devagar. Vamos lá. Dez vezes, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Mais cinco, cinco, quatro, três, mais um, subiu e parou lá em cima. Parou, sustenta, joga a força toda para o bumbum, para a parte posterior da coxa, tá? E agora a gente vai elevar os calcanhares. Dez vezes também, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ok, desceu devagar, articulando. Isso aí. Abraça as duas pernas, relaxa bem os ombros. Vamos puxar as duas pernas para um lado e olha para o lado contrário, tá? Puxa para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Voltou, vamos para o outro lado. Voltou. Vamos lá, vamos fazer uma seridinha de abdominal agora, tá? Braços para cima. Vocês vão fazer sem parar, tá? Fica, tá? Deixar as duas pernas aqui, ó, elevadas, com os joelhos dobrados. Sobe o tronco. Vamos movimentar bem o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica a perna e continua. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrai bem a barriga, tá, pessoal? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Descansou. É para sentir queimar um pouquinho, tá? Descansa que a gente vai repetir. Gente, sempre tenta jogar a força toda para o abdômen, tá? Contrai bem a barriga, evita sobrecarregar os ombros, o pescoço, certo? Vamos lá mais uma vez. Doelhos dobrados. Subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dobrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Está acabando. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Desceu. Isso aí. Agora a gente vai virar de lado, tá? Vira de lado. Uma perna vai ficar dobradinha e a outra vai ficar esticada, certo? E a gente vai fazer um movimento circular com essa perna que está esticada. Tenta manter o quadril bem paradinho. Vamos lá? Esticou. Vai lá na frente. Subiu. E desceu. Inspira levando a perna lá na frente e expira subindo a perna. Dez vezes. Vamos lá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mantenha aí que a gente vai voltar no sentido contrário agora, tá? A perna sobe pela lateral e vai lá na frente descendo. Um. Subiu. Dois. Contrai o bumu. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco. Não para não. Seis. Sete. Levanta essa perna. Oito. Nove. Dez. 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 Muito bem. Vou trocar o lado agora, tá? Vira pra cá. Vira pra cá. Vamos lá. Esticou a perna. Vamos lá. Lá na frente. Na frente primeiro. Subiu pro lado. Desceu. Relaxa seus ombros, tá, pessoal? Nunca deixe os ombros tensos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Vamos lá. Sentindo o contrário agora. Sobe pelo lado. E vai na frente. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso aí. Vamos lá. Virar de barriga pra baixo agora. Quero que vocês deixem os braços aqui, ó. Na direção dos ombros, certo? E aí a gente vai subir, tentando esticar o braço, mantendo sempre os ombros longe das orelhas, nada de afundar o pescoço, tá? Vou manter aqui, ó, bem alongadinho, contrai o bumbum, sobe soltando o ar e desce, inspirando, puxando o ar pelo nariz. Se não conseguir esticar o braço todo, pode deixar ele dobradinho aqui, tá? Vai no seu limite. Vamos lá. Dez vezes. E aí, ó. E aí, ó. Dez. Mais dois. Vamos agora alongar no sentido contrário, de novo, sem calar, com o mundo no calcanhar, fica bem os braços. Estica as duas pernas, vai cruzar uma perna por cima da outra aqui, deixa o joelho dobradinho e aí vai segurar com a mão contrária. E olha lá para trás, em cima do ombro. Puxa bem a perna, vai sentir alongar a região do corpo. Vamos trocar, troca um lado. Estica as duas pernas lá na frente. Subi o braço, inspira, deixa a coluna bem retinha. Inspirou e desceu. Vai lá onde o corpo permitir. Relaxa bem o corpo. Relaxa os ombros. Pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham praticado. Se praticaram, tirem uma foto, tá? E marca a gente lá no arroba Sesc Sergipe, hashtag dia do desafio. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.